Bom, e no Nilton Santos teve a celebração dos nossos mil programas aqui na Sela da Bande, com uma grande feijoada, você vai ver. Coloca aí. O público presente no camarote dos donos da bola era de final de campeonato, tomado por personalidades importantes, amigos e muita festa, prevaleceu a comemoração em um dia tão especial. Sábado de sol, Rio de Janeiro, feijoada, pagode e futebol. Tudo isso para comemorar os mil programas dos donos da bola, sob o comando de Edilson Silva. O mais importante hoje é o aniversário dessa grande emissora, que é o dono da bola, através do Edilson e seus companheiros de trabalho. A gente tem que enaltecer isso. Edilson, parabéns pelos mil, que venham mais mil, porque todos nós brasileiros somos apaixonados pelo esporte, especialmente pelo futebol. E você sabe transmitir, como outros, essa paixão que todos nós temos. Parabéns e que venham mais mil, dois mil, três mil, quatro mil. É só o Edilson que pode realmente promover um evento desse. Muito legal a feijoada, com chope, só com gente bacana. Além da feijoada para todos os gostos, teve também copo personalizado, mesa para drinks e, é claro, muita música boa para agitar a galera presente. Teve também sorteio de brindes. E o tricolor Ronaldo Castro levou para casa uma camisa do Flamengo. Olha bem o que eu vou dizer, que todo mundo sabe que eu sou um tricolor. Mas eu não vou deixar soltear de novo, porque minha filha é o Brunelho. Antes do primeiro programa, aliás, até antes, o Ronaldo veio comigo para a Band, há quatro anos atrás. E nós estamos juntos já trabalhando. Da equipe, nós dois estamos juntos há quase 14 anos já. Nomes como Nelson Mufarrége, presidente do Botafogo, René Simões e Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, marcaram presença no evento. É um prazer muito grande ter vindo aqui, dar um abraço ao Edilson pelos mil programas dele. Realmente ele merece. Ele é um grande jornalista, comunicador, radialista, um homem da televisão. Ele congrega a todo mundo, todos os clubes, para fazer sempre estar juntos e discutir sobre os problemas de cada um deles. Parabéns, Edilson. Você merece. Eu conheço bem a tua trajetória. Sei de onde você veio. Eu sei o quanto você faz e inova. Porque a grande característica tua é a inovação. E essa celebração aqui, que seja o motivo de inovação. Pelé fez mil, Romário fez mil, Túlio diz que fez mil. E você também fez mil. Só que os teus estão todos gravados. Raros são aqueles que chegam a cem apresentações. E o Edilson certamente deve chegar a centenas e não apenas cem. Então vamos chegar a milhares de apresentações. Essa é a expectativa que toda a comunidade do esporte deseja e tem. Muitos rubro-negros e botafoguenses fizeram questão de vestir a camisa de seu clube do coração. O jogo, no entanto, ficou em segundo plano. O maior vencedor do dia foi, sem dúvida, Edilson Silva, em comemoração à sua marca especial, à frente dos donos da bola. Muitos rubro-negros e botafoguenses. Muitos rubro-negros e botafoguenses. Muitos rubro-negros e botafoguenses. O mestre da feijoada foi do Carlos Henrique Góes, que era do Sheraton Hotel, né? Que durante dez anos fazia, né? Durante dez anos fez a feijoada do Sheraton. Grande feijoada, famosa. É um mestre com carinho, né? E o pessoal lá da Dança de ver, né? A Jaqueline, o Maurício, muito obrigado também pelo carinho, pela organização, né? Muito boa a feijoada. A Jamp, a Jamp, que é publicidade, eventos, né? Que organizou todo o evento pra gente, com os convidados, a receptividade, enfim, né? Muito legal. Muito bacana, né? Muito legal. O Ronaldo já quer comer de novo a feijoada, né? Faz outro. Eu comi uma feijoada de novo. Eu não comi uma vez, não. Eu comi duas vezes. Eu fui, eu comi quando você abriu às quatro horas da tarde, quando deu cinco mil, eu tava até com o meu amigo André. Eu falei, porra, acho que eu vou dar mais um tapa lá. Fui lá na filha e comi mais um pouquinho. Almoçou e jantou, né, Ronaldo? 350 litros de chope. Tava com 150 litros de chope. E mais um barman com... É, um barman ainda com os drinks, tá? E mais a vitória do Botafogo. Olha... Tudo bem, Edilson, você é você? Brincadinho. Obrigado aos nossos patrocinadores, né? Aqueles que nos ajudaram a promover isso. Nossos parceiros. Me ajuda aí, me ajuda aí a lembrar o nome de todas as empresas aí, que acho que a gente tem que falar. A Bay Bay Lixo. A Samoc, vamos lá. A Samoc. A Samoc. A PrevK. Que Caldo. A PrevK Aralto. A Protege o Pé. A Loterge. A JJ Invest. Faltam... Supra Alimentos. O Live. Já falei, né? Já falei. O Live, né? O Live. Acho que tá faltando mais uma. Samoc, eu já falei, né? Muito bom. O PrevK Aralto, já falei. Botou a Bay Bay Lixo. Bay Bay Lixo, eu já falei. Então, são... São essas empresas que nos ajudaram aí a promover esse evento. Muito obrigado pela parceria. Parabéns. Esse evento, o que você esqueceu, foi do pãozinho de queijo que tava arrebentando também. Que pãozinho de queijo é queijo? Eu enrolado, ficamos degustando aquele pãozinho de queijo. É, lá da Forno Mania, né? Lá da Forno Mania. Muito bom. Muito bom. Sabe? Uma tarde e noite gloriosa, Sábado.